Olá, como vai? Hoje vamos conversar sobre desenvolvimento, não aquele que representa indústrias, riqueza, progresso econômico. Em um país onde mais de 15 milhões de pessoas enfrentam a insegurança alimentar grave, a prioridade é falar sobre desenvolvimento social. Eu sou Joanita Contijo e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. Quando se fala em desenvolvimento social, logo vem à tona vários indicadores, IDH, índice Gini, IDEB, renda, evasão escolar, desemprego, fome, situação de rua, analfabetismo e tantos outros. É com base neles que os governos constroem, ou ao menos deveriam implementar, políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população. E como uma coisa puxa a outra, assim também melhorar a economia do país. O IDH, índice de desenvolvimento humano, é uma média de três indicadores, longevidade, renda e educação. Ele foi criado nos anos 1990 pela ONU para servir de contraponto ao produto interno bruto per capita, que considera apenas o lado econômico. No último relatório de desenvolvimento humano, divulgado em dezembro de 2020, o Brasil caiu cinco posições e aparece na posição 84 do ranking mundial. Na América do Sul, somos o sexto IDH em uma lista de 12 países. Minas Gerais é considerado um estado síntese do Brasil em vários aspectos. Um deles é a desigualdade de distribuição de renda, medida pelo índice Gini. Ele tem uma escala que vai de 0 a 10. Quanto mais perto de 0, menor a concentração de renda, ou seja, menor é a distância entre ricos e pobres. Este gráfico, produzido com dados do IBGE, mostra duas curvas. A desigualdade no Brasil e em Minas Gerais. Elas são praticamente iguais. Aqui a gente vê uma queda entre 2012 e 2015. Isso significa que a desigualdade diminuiu. É interessante observar que, em plena pandemia, as diferenças sociais também diminuíram. O fenômeno se explica pelos auxílios federais, estaduais e municipais, que foram dados às famílias mais pobres. Mas isso, de fato, não significou uma mudança ou uma melhoria de vida entre os mais pobres. Quando os benefícios acabaram, a desigualdade voltou aos patamares anteriores. Essas curvas provam que políticas públicas de transferência de renda devem ser permanentes e não com data para terminar. Aqui em Minas, a Assembleia criou e aprovou vários projetos de lei para destinar recursos às pessoas mais afetadas pela pandemia. Um exemplo foi o Auxílio Emergencial Força Família. A proposta, construída pelos parlamentares para destinar R$ 600 para mais de um milhão de famílias em situação de extrema pobreza no Estado. Esse pagamento, que aconteceu em parcela única, foi destacado na audiência do Assembleia Fiscaliza, em que a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elisabeth Juca, apresentou as ações da pasta referentes aos primeiros quatro meses deste ano. Na prestação de contas, Elisabeth Juca listou ações relacionadas aos direitos humanos, assistência social, emprego e renda, esportes, combate às drogas, habitação e segurança alimentar. E destacou os três programas de transferência de renda durante a pandemia. O Bolsa Merenda, em parceria com o Ministério Público, o Renda Minas, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Força Minas, criado pela Assembleia. Deputados de quatro comissões parlamentares criticaram o uso de recursos extraordinários e não regulares nesses programas e em outras políticas da pasta, que foram consideradas de pequeno alcance. Parlamentares também cobraram a ampliação de investimentos para o desenvolvimento social e políticas públicas permanentes para combater a pobreza no Estado. Elisabeth Juca disse que o enfrentamento à pobreza e ao desemprego não é restrito à sua pasta. Ela destacou, por exemplo, o projeto piloto para famílias saírem da vulnerabilidade e passarem a gerar renda. Ele é feito nos 73 municípios com menor IDH do Estado. Em 2022, o Brasil conheceu a face da fome. Mais de 33 milhões de brasileiros não tem o que comer. O segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 revela ainda que voltamos aos patamares registrados na década de 1990. No Brasil de hoje, apenas quatro em cada dez famílias conseguem manter acesso pleno à alimentação. Os outros seis lares se dividem numa escala que vai dos que permanecem preocupados com a possibilidade de não ter alimentos no futuro até os que já passam fome. A insegurança alimentar tem cor, gênero e endereço. Levantamentos de dados apontam que a fome avança mais no norte e nordeste do Brasil, em lares comandados por pessoas pretas ou pardas e, mais ainda, em famílias chefiadas por mulheres. E aqui é preciso lembrar que a inflação pesa mais no bolso de quem é pobre. A ação para fortalecer a segurança alimentar neste ano apresentada pela Secretária de Desenvolvimento Social de Minas é o apoio à estruturação de 17 bancos de alimentos. A secretária destacou algumas iniciativas para geração de trabalho e emprego. Outro fator que é considerado para avaliar o desenvolvimento social é o trabalho. A taxa de desemprego no Brasil caiu 9,8% em maio, mas a boa notícia não atingiu 10 milhões e 60 mil pessoas que continuam sem emprego. A pesquisa nacional por amostra de domicílio feita pelo IBGE aponta que a força de trabalho também mudou. Se por um lado temos mais pessoas ocupadas, por outro temos ocupações mais precárias. São empregados sem carteira assinada ou pessoas trabalhando por conta própria. Outro dado apresentado pelo IBGE é que o rendimento médio do trabalhador brasileiro está 7,8% menor que no mesmo período do ano passado. Na audiência com a Secretária de Desenvolvimento Social, deputados se mostraram preocupados com as ações do governo para garantir a empregabilidade da juventude. Elizabeth Juca informou que a Ultramig está ofertando cerca de 3.600 vagas em cursos técnicos e profissionalizantes e citou o programa Empreenda Jovem. A expectativa é chegar a dezembro deste ano com 1.240 jovens de 18 a 29 anos qualificados em 28 municípios. Há também oferta de cursos para mulheres e assessoramento para 1.200 catadores de material reciclável. As iniciativas para qualificar a mão de obra nos levam a outro indicador utilizado para medir o desenvolvimento social, a educação. Depois da pandemia que fechou escolas e mostrou diferentes realidades entre estudantes que tiveram dificuldade de acesso às aulas virtuais, mais do que nunca é preciso políticas públicas que atuem em todos os campos. Essa é a posição defendida pelo Movimento Todos pela Educação, responsável pelo Anuário Brasileiro de Educação Básica. Vou falar apenas sobre um dado do último anuário divulgado e que retrata bem a desigualdade brasileira. 96,7% dos jovens de 16 anos pertencentes à classe mais rica completaram o ensino fundamental. Entre os mais pobres, 78,2% conseguiram terminar essa etapa. E com essa informação eu termino aqui o nosso programa de hoje. Para rever essa e outras edições do Assembleia em Destaque, você pode ir até o canal da Assembleia no YouTube. Ou então no Portal do Parlamento, onde você encontra todas as informações do que acontece aqui. E eu também faço o convite para que você interaja com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!